O Swing O Swing A novinha vai chegando e eu vou guardando o meu Só mais uma vez, só mais uma vez Vai, vai, vai Só você vai Tá vendo aquele doidinho que você resumou? Agora ele estourou, agora ele estourou Só vê o tum-tum-tum e o gritinho dele E o gritinho dele E o gritinho dele Tá vendo aquele doidinho que você resumou? Agora ele estourou, agora ele estourou Só vê o tum-tum-tum e o gritinho dele E o gritinho dele E o gritinho dele Anda falando que agora tô estourado Que só vai de caseirado e de plaquete sem Enquanto isso meu embal só aumentando E a novinha vai chegando e eu vou guardando o meu Anda falando que agora tô estourado Que só vai de caseirado e de plaquete sem Enquanto isso meu embal só aumentando E a novinha vai chegando e eu vou guardando o meu Só quero guardar o meu Meu menino vai!